ai pai tá muito legal jogar é mesmo eita quase que eu caí eita agora vou te acertar não 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 deixa eu morrer eu vou cair não vou cair vou cair vou cair ui 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 papai me ajuda eu vou cair papai eu tô escutando a campanha do carro pronto quem é a tudo bem claro claro eu vou aí um minuto um minuto já estou chegando é a nossa vizinha está precisando de ajuda oi amiguinho boa tarde olá boa tarde vizinha eu preciso de um grande favor claro eu vou deixar a mãe ter aqui algumas horinhas porque eu preciso de uma consulta médica a não estou muito bem tudo bem mas você vai melhorar pode deixar que a gente cuida dela dela por favor cuidamos você vai ficar com o vizinho hoje muito obrigada vizinho dá ela aqui dá ela aqui dá 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 vai lá com o vizinho tchau maite fica direitinho tá neném se conforte pode ir tranquila que eu e a mãe vamos cuidar direitinho dela muito obrigada vizinho tchau minha netinha linda tchau tchau eu vou conseguir ganha eu vou conseguir ganha eu vou conseguir ganha eu vou conseguir Agora vai ser só eu mesmo jogando com ela. Que isso, Maia. Olha que coisinha linda. Vem brincar com a gente também. Não! Não quero brincar com essa pirralha. Que feio. Olha só, ela ficou triste. Ela é muito bonitinha, muito fofinha. Vem brincar com a gente. Olha pra cucu dadá. Cucu dadá. Bate pra minha parte. Cucu dadá. Cucu dadá. Cucu dadá. Cucu dadá. Por que essa vizinha tem que trazer esse bebê? Porque ela não leva. Que legal. Ela tá ficando meio chateada. Eu acho que ela quer assistir um desenho, Maia. Vou botar um desenho pra ela. Mas pai, eu tô jogando. Para de dar um desenho. Ai, vai brincar com os brinquedinhos. Ela vai assistir só o desenho. Tá bom. Olha o desenho. Vai brincar com os brinquedinhos. Olha, Maiteira. Que desenho fofinho, né? Eu acho que ela não quer mais assistir desenho. Acho que ela quer brincar com os brinquedinhos. Maia, chega pra lá. Chega pra lá. A Maiteira vai brincar com os brinquedinhos. Ai, Maia. Não. São meus. Ah, deixa ela brincar. Deixa. Bota aqui os brinquedinhos, Maia. Obrigado. Olha que brinquedinho bonitinho. Pelo menos eu tenho os meus brinquedinhos. Que legal. Dá os osso também. Dá os osso também. Bota aqui os osso. Não. Não, não. Só vou dar uma peca. Obrigado, obrigado. Hum, que brinquedinho bonitinho. Hum, por que eu tenho que dividir meus brinquedos? Quer saber? Eu não vou brincar com você, né? Meninzinha dela. Eu vou ir lá brincar lá fora com os meus outros brinquedos. Ah, eu acho que a Maia ficou estressada, Maiteira. Ah, ela fica bem que ficou desgançada. Brinquedinho. Tá, vamos lá. Vamos lá brincar com a Maia. Vamos ver se agora ela aceita brincar com a gente, tá? Temos que brincar todos juntos. Ah, e agora sim eu vou poder brincar em baixo. Em vez daquela pirralha. Eu vou brincar com o meu pula-pula. Não é? Eu vou tentar pra ele. Uhul! Ah, eu acho que vou tirar meu ar. Tá muito divertido. Uhul! 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 Agora eu vou fechar pra ele proteger. Uhul! Que legal! Uhul! 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 Tá muito divertido. Maia, Maia. Chegamos pra brincar todos juntos. O quê? Brincar todos juntos? Não! Hum, essa é não! Pula-pula! Uhul! Nada disso, Maia. A Maite vai brincar com você também aí agora. Eu não te eduquei assim. Tem que dividir os trinquedos. Ah, não! De jeito nenhum eu não peguei até não. Nada disso! Pode ir abrindo agora. Vamos brincar todos juntos. Tá bom! Eu não quero brincar! Eu não quero brincar! Eu não quero brincar! Desde quando essa bebezinha chegou, papai não me dá mais atenção! Que bom! E tira todos juntos! Ai, mãe, quero brincar! Vamos, Maite! Vamos brincar! Pula-pula! Pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula! Ué! Tô escutando um chorinho. Acho que é papai, Maite! Espera aí que eu vou lá ver o que que tá acontecendo com ela. Maia! Maia! O que que aconteceu, minha filha? Desde quando essa bebezinha chegou, você não me dá mais atenção! Você não me ama mais! Claro que eu te amo, meu amor! Mas é que nós temos que brincar todos juntos! A Maite é só um bebezinho! Vamos brincar todos juntos que você vai ver que é muito mais divertido! Tá bom, papai? Tá bom! Pula-pula-pula-pula! Pula-pula-pula-pula! Uhu! Vai ter! Viu, Maia, como é muito mais divertido brincarmos todos juntos! É muito legal! Mais do que legal! Viu? É sempre bom! Pula-pula-pula-pula-pula! Pula-pula-pula! Ela tá adorando! Uhu! Pula-pula-pula! Fofinhos, é muito bom dividir seus brinquedos! Muitas coisas pros seus amigos e irmãos! É, brincar todos juntos é muito mais legal, né? Muito mais legal do que brincar sozinha! A gente brinca sozinha, com amigos, irmãs! E os bebezinhos também gostam de brincar! E os bebezinhos também gostam de brincar! Verdade! Olha esse bebezinho! Espero que vocês tenham gostado! Esse bebezinho é sua irmã! É, Maitezinho! É, Maitezinho! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! E deixa o like e inscrever no canal! Os quatro estão no pula-pula! Um, dois, três, quatro! Deixa muito like, gente! E comentário nesse vídeo! Beijo! Até o próximo vídeo! Dê um likezinho! Like, like, like! Dê um like, like, like! Eu queria like! Tchau! Tchau! Tchau!